Só uma apertadinha, né? O que é que a gente fica aqui, né? Está em diante. Agora você já fica em diante mesmo, não tem? Vamos lá. Está filmando já? Para a coordenação de tráfego no City of Fire, na freqüência 23645. É o avatamento do Palmeiro Flexray. No momento, o motor acionado tem que encher a bomba de reabastecimento. No instante de me esperar a taxa para o ponto de espera, na pista 1 a 3, City of Fire. Vamos pegar um ponto alto, né? Tanto o motor acionado está sem taxa. Tem utilizado a taxa para o ponto de espera, na pista 1 a 3, City of Fire. 1,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,4,0,0,0,0,0,0.0 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí